Música Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa pra mim Ver você chorar Roupas no sofá Sem motivo Algum Quando perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não Se a separação De onde é o trovão Que renuncia toda a sua Vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que tava tudo bem Não me leve a mal Briga de casal Como as nossas Todo mundo tem Sempre a te esquecer Como vou viver Se só tenho você E mais ninguém Não tenho nada Além de amor Pra te dar Mas trouxe flores Se quiser ficar Mas trouxe flores Se quiser ficar Sem motivo Se quiser Mas trouxe flores Obrigado.